O que é a chuva de silêncio? O que é a chuva de silêncio? 26, 23... O que é a chuva de silêncio? Já estou em Portobara depois de 10 horas de viaje Realmente... dormi sem despertar na noite e acho que o viaje mais placentero que eu tenho na vida jamais me havia venido em Premium E a diferença é notória assim que... acho que... tenho que esperar ao Bruno que já vem em caminho ao parecer e... a Kotaik ao PAM ao PAM Track O que é o Bruno? Como é? Como é? Bem! Estamos aqui no Kotaik Bike Park no tenho que encontrar no Solucho, no Chile vamos ver que vai imes E olha mas! 2,5 litros Gostou AHA Ou вообще Por que? no, é se . 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 Eu acho que temos como 15 minutos de manuel no PAM. Está difícil, não queres? A cansaço de espalda já. Até que saiu, jaja. Saliu perfe. Cansado atrás, culeado. Não podia mais. Perfe. Sao, irmãito. Acá está o papi, e aqui o meu filho. Este foi a única rima boa que tirou foi a gañaja. Porque ele gostou tanto que o Sao le ia prestar la raça. Os amigos chiquillos. Vamos lá, irmãito. Vamos lá, irmã. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmã. Vamos lá. Que tal o dia de hoje? Bem cansado, mas... Se disfrutou muito. O que estávamos bem. Que espera para amanhã? Amanhã se treina de novo, então... Relaxado. Venha, uma vagabaga boa? E como foi a Who?」 Bem. Filete. Filete, God. Sacando alto flow, a거나, aupa. Falta, recomendo riflete. Filete-Felete. Se vienen mais coisas pra amanhã? Mais tarde para tirar o flow Mais ainda